Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. A nossa aula hoje vai ser uma aula especial. Nós vamos trabalhar muitas coisas, mas o que é mais importante. Como você está se sentindo hoje? Hein? Porque tem dia que a gente, assim, acorda meio... Aí, bora o colchor, sabe? Assim, tá sendo que não dormiu direito, ou tá chateado com alguma coisa. Tudo passa, certo? E o que é bom é que criança tem a vida toda pela frente, alegra as pessoas que estão ao seu redor. E a criança, dentro de si, ela traz uma energia, uma alegria tão grande, E mesmo que agora você esteja tristinho aí onde você estiver, daqui a pouco passa, certo? A Proelda tá com muita saudade de todos os meus alunos. E todas as prós queriam muito poder abraçar e beijar os seus alunos. Infelizmente, a gente ainda não pode. Mas na hora que tudo isso passar, pode ter certeza, nós vamos matar a saudade Numa aula muito legal presencial nas nossas escolas. E vai ser muito beijo, muito abraço. E vamos ter de volta aquilo que nós gostamos de ter. A nossa sala de aula, os nossos coleguinhas, as nossas prós, os nossos professores. Todo mundo da escola, os funcionários. Todos aqueles que nos amam e que quando nós estamos na escola nos protegem. Nós estamos com muita saudade de vocês. Mas, enquanto esse dia não chega, A Proelda vai ficar aqui com vocês no canal do YouTube Durante todo o percurso das aulas não presenciais. Vamos começar a nossa aula de hoje? Vamos lá? Hoje, aula 10, dia 16 de abril, uma sexta-feira. A área que nós vamos abordar hoje é matemática, ciências naturais. E o tema é ser humano e saúde. Como é que tá o tempo aí no seu bairro? Tá ensolarado, tá nublado, tá chovendo. Aqui, a Proelda tá hoje, tá um dia lindo, um solzão. Sabe aquele sol que pede praia? Pronto, é desse jeito. Vamos continuar a nossa aula. O tempo não para e nós crescemos junto com o passar do tempo. Lembra que esse foi o assunto da nossa última aula? Muito bem. Vamos recordar. Nós vimos que a linha do tempo, ela fala sobre cada um de nós. Que cada um de nós tem a sua própria linha do tempo. E registra da hora do nascimento até quando a gente fica bem velhinho. E na linha do tempo tem tudo sobre a gente. A linha do tempo também pode ser registrada num álbum de fotografia. Muitas pessoas amam tirar foto da hora que o neném nasce, toda semana, todos os meses. Tira foto nos aniversários e faz uma linha do tempo. E a gente nem percebe que um álbum de fotografia pode ser a nossa linha do tempo. Também nós vimos que a certidão de nascimento é um documento muito importante e precisa ser guardado com muito cuidado porque não pode ter rasuras. E ele tem tudo sobre mim, o nome dos meus pais, dos meus avós paternos e maternos, o nome que eu recebi quando eu nasci. Porque o nome que você recebe quando eu nasci é um nome muito especial. Na certidão de nascimento também vai quantos centímetros você nasceu, com quanto peso você estava pesando na hora que o doutor pegou você. Então, a certidão de nascimento é algo muito importante e precisa ser muito bem guardado. Agora, nós vamos ver o tema de hoje. O ser humano e a saúde. Olha o que eu trouxe pra vocês. Quem conhece esse personagem? A Proélida ama revista em quadrinhos. Eu aprendi a ler bem cedinho e o meu tio tinha uma coleção enorme. E eu me escondia embaixo da cama pra poder pegar as revistinhas dele e ler porque ele não deixava. Porque ele tinha muito ciúme da coleção do Homem-Aranha e dos X-Men. Hoje em dia, nem existe mais essas figurinhas. Essas revistinhas. Então, eu amo revista em quadrinhos. Por isso que a Proélida trouxe o Cebolinha. O Cebolinha bebê, o Cebolinha criança, o Cebolinha adolescente e o Cebolinha jovem, quase adulto. As fases da vida que o Cebolinha estava ali em desenho, a gente vai entender agora no conceito. Pronto, o que é conceito? Conceito é tudo aquilo que explica pra gente o sentido, certo? E a finalidade das coisas. As fases da vida, o ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. Quatro, viu? O ser humano nasce, cresce, envelhece e morre. Esse é o ciclo da vida e todos nós passamos por ele. Ó Pró, todo mundo tem que morrer? Sim, esse é o ciclo da vida. A gente fica triste, né? Quando a gente pende as pessoas, mas todo mundo, os animais, as plantas e nós, seres humanos, temos esse ciclo da vida. A gente nasce, cresce, a gente envelhece e a gente morre. Enquanto a gente não morre, a gente aproveita a vida, tá bom? A gente estuda, a gente brinca, passeia, cuida da nossa saúde, ama a nossa família, os nossos amigos, ok? Vamos lá. A vida humana está dividida em quatro fases. Infância, adolescência, a fase adulta e a velhice. Dentro da minha casa, nós temos essas quatro fases. Eu tenho uma sobrinha de cinco anos que está na infância. Eu tenho uma filha adolescente. Eu sou adulta e os meus pais já estão na velhice. Dentro de uma só casa, a gente vê as quatro fases. E na sua casa, quantas fases estão vivendo a sua família? Vamos continuar. Vamos continuar. Em qual fase da vida você está? Olha que a praia explicou. Em qual fase da vida você está? Qual? Isso, muito bem. Você está na infância. Durante esta fase, o ser humano necessita de muitos cuidados especiais. Ao nascer, o bebê depende da mãe para tudo. Se alimentar, tomar banho. E não é só isso, não. É na infância que precisamos tomar as vacinas e nos protegerão por toda a vida. As vacinas doem pro injeção. Sim, é só uma furadinha que pode salvar a nossa vida da gente morrer por diversas doenças. Então, é muito importante a gente tomar as vacinas cuidando bem da nossa saúde. A primeira vacina que nós tomamos não dói. Porque a primeira vacina que tomamos é o leite materno. E ainda no hospital, os cuidados com a saúde já começam lá. Da mesma forma que temos o direito de ter o nosso nome na certidão de nascimento, nós temos o direito de ter um cartão de vacina válido em todo o país. Aí você viaja. Sai daqui de Feira de Santana, na Bahia. E vai para João Pessoa, na Paraíba. Você leva o seu cartão de vacina junto com a sua certidão de nascimento. Principalmente porque nós estamos vivendo essa época de coronavírus e as pessoas precisam ter certeza de que nós estamos bem de saúde. E as vacinas garantem isso para a gente. A gente fica livre de várias doenças. Lá na frente do slide, mais à frente, você vai entender direitinho o que a Flá está falando. Olha só. Você conhece esses documentos? Levanta a mão aí quem tem esse documento. Hum, muito bem. Mas você sabe o nome dele? Olha aí. Vê direitinho o que ele está escrito. Consegue ler? Qual é o nome desses documentos? Cadernetas, porque eles são tuas, né? Ou o cartão de vacinação. Certo? Para que serve essa caderneta ou esse cartão de vacinação? Você sabe? O cartão de vacinação, ele deve ser preenchido com todos os seus dados pessoais na parte da frente do cartão. Essa aí, a capa. Esse cartão tem que ter o seu nome completo, o nome do pai, da mãe, o nome do hospital que você nasceu, com quantos quilos você nasceu, com quantos centímetros você nasceu. Tem que ter tudo ali. E também o seu número de telefone. Tudo certinho lá, bonitinho. Certo? Na parte de trás, você vê uma tabelinha assim. Essa tabela tem o nome das vacinas de um lado, nas linhas o nome das vacinas e nas colunas tem a idade que você vai tomar a vacina. Tem vacina que a gente toma na hora que nasce, depois com dois meses, depois com três meses. E assim, a gente vai tomando vacina ao longo da vida por um determinado período. Na parte de trás, deve ter os carimbos. Preste atenção, como é importante. Tem que ter o carimbo com a data, tendo o dia da vacina e a assinatura de quem realizou. Vai no posto de saúde, toma a vacina de gotinha ou toma a vacina de injeçãozinha. A enfermeira que aplicou a vacina, ela tem que carimbar, colocar a data daquele dia e assinar o nome dela. Ok? Tem que conferir tudo direitinho, para que seja válido em qualquer lugar. O cartão é a forma de sabermos quais vacinas já tomamos e quais as que devemos tomar. É por isso que é necessário manter o sempre atualizado. Você está vendo o cartão de vacina aí e ele está bem preenchido. Está faltando uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A dona ou o dono desse cartão de vacina, falta tomar oito tipos de vacina ou oito doses de vacina. Quando você tomou a vacina pela última vez? Você lembra? Quando você tomou a vacina pela última vez? Você sabe para que serve a vacina que tomou? Esse é o calendário de vacinação. Esse é de 2018, mas ele é válido também, porque essas vacinas, com o passar do tempo, aparecem vacinas novas, porque existem doenças novas. Mas essas são as vacinas que imunizam, que protegem o nosso corpo de doenças. Nós temos nessa primeira coluna uma lista, um embaixo do outro, é uma lista do nome das vacinas. Você tem BCGI, hepatite B, DPT, DPTA3. Aí tem várias, várias e várias. Olha, você vê que tem até vacina contra a dengue. Imagina, olha só. E agora, depois com essa epidemia, o que é que nós temos? Nós temos agora a vacina contra o Covid. E lembrando, o calendário de vacina contra a gripe já começou. Fica atento nas chamadas dos jornais, das rádios e preste bastante atenção quando abrir para o seu bairro, a campanha de vacinação e distribuição de vacina contra a gripe. Precisa é o posto de se vacinar. E aqui você vê a idade. Quando você nasceu, diz aí para a prova qual foi a primeira vacina que você tomou. Isso, muito bem. E depois, qual foi a segunda vacina que você tomou? A de hepatite com dois meses. Lembra que essa semana nós estudamos que a temporalidade tem diariamente, semanalmente, mensalmente e anualmente? Olha para esse calendário de vacinação. Ele começa assim. Ao nascer, aí ele passa para ser mensal. Com dois meses, depois o bebê toma com três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses e sete meses. Aí, todos os meses, durante sete meses, o responsável tem que levar o neném ao posto e vacinar. Quando completa sete meses, o bebê descansa. Sete meses. Aí vai fazer oito, nove, dez, onze, doze. Quando completa doze meses, que é um ano de vida, ele vai tomar a pneumocócica conjugada, meningocócica conjugada e a meningocócica e recombinante. Depois, vai tomar a de varicela, CRC e CRV e a de hepatite A. Depois, com 15 meses, que é um ano e três meses. Depois, com um ano e seis meses, ele continua tomando vacina. E depois, só vai tomar de quatro a cinco anos. No dia da campanha de vacinação, com aquele personagem que todo mundo conhece. Você sabe que personagem é? O Zé Gotinha. Se liga nas vacinas. O Zé Gotinha é o nosso amigo. Ele quem lembra para você no dia da campanha. Ele lembra a sua família e precisa vacinar. Agora, responde para a própria. Pró, quantos anos você tem hoje? Você precisa tomar essa vacina de 15 meses? Não, Pró. Eu já tomei. Eu estou grande. Muito bem. Você precisa tomar essa vacina que toma entre quatro e seis anos? Não, Pró, Elida. Eu já tomei. Eu estou esperando a de onze anos. É isso aí. Porque a sua idade não tem vacina para tomar. Porque você já completou até os seis anos o quadro vacinal. Sendo que, se o Zé Gotinha aparecer com uma campanha, a sua família tem que levar você ao posto de saúde para participar da campanha de vacinação. E aí, você só vai esperar agora completar onze anos e depois os quatorze. Entendeu? Hoje, nós somos muito felizes com a saúde que nós temos por causa das vacinas. Antigamente, aqui no Brasil, existiam muitas doenças que causavam a morte de muitas crianças. O nome dessas doenças. O nome dessas doenças era varíola, sarampo, poliomielite, coqueluche e a difiteria. Elas foram erradicadas com as vacinas. Ou seja, elas sumiram. Elas desapareceram. E as pessoas não tiveram mais essas doenças. Por esse motivo, devemos sempre comparecer nas campanhas de vacinação. Quando nós deixamos de tomar essas vacinas, o que acontece? Esses vírus, essas bactérias, elas continuam espalhadas por aí. Entendeu? Soltas pelo ar. Quando nós não tomamos essa vacina, o nosso corpo não vai conseguir se proteger delas. E essas doenças podem voltar a aparecer. E essas doenças levam à morte. Ou à paralisia. Entendeu? Fica de olho no cartão de vacina. E sempre que você puder, lembra o seu responsável, se já está no período de vacina. Vamos conhecer um pouco mais do nosso mascote, o nosso embaixador da vacinação. Zé Gotinha. Olá, crianças. Eu sou o Zé Gotinha. Eu fui criado em 1986 pelo artista plástico Darlan Rosa para a campanha de vacinação contra o vírus da poliomielite, realizada pelo Ministério da Saúde. Eu fui criado para lembrar as famílias que vacinar é um ato de amor e salva muitas vidas. Peço aos seus responsáveis para acompanhar o seu calendário vacinal e tenha muita saúde. Viu? O Zé Gotinha é um amigo de todas as crianças. Vamos ver o que você aprendeu? Qual é o ciclo de vida do ser humano? O ciclo de vida que acontece com todos os seres vivos. Você lembra? A prof falou no começo da aula que todos nós passamos por isso. Porém, lembrou? É, muito bem. O ser humano nasce, o ser humano cresce, envelhece e morre. Mais uma perguntinha. Por quantas fases nós passamos na vida? Eu dei o exemplo da minha casa para lembrar. Isso, lembra aí. Lembra aí, quais são as fases que a gente passa na nossa vida? Hum, muito bem. São quatro fases. A prof falou das quatro. Você lembra o nome? Infância, adolescência, fase adulta e a velhice. Muito bem. Muito bem. Ó, a dancinha para comemorar. Muito bem. E agora? Em qual fase da vida você, meu aluno amado do segundo ano está? Você está em qual fase? Você já está velhinho? Você já é adulto? Você é adolescente? Em qual fase da vida a criança está? Eu vou dar uma dica. Começa com a letra I. Hum, sim. E agora? Já viu? Ai, Pró, eu não lembro, Pró. Mais uma letra. Infância. Isso mesmo. A infância. E a infância é o momento de alegria, de vida. Por isso que nós devemos cuidar da nossa saúde desde pequenos. Entendeu? Para você pular, brincar e dançar que nem as criancinhas que a Pró colocou aí para divertir você, ó. E agora nós vamos entender a atividade. A nossa proposta é... Número 1. Primeiro que você converse com a sua família sobre a importância das vacinas. Tudo que você entendeu hoje sobre vacina, o que é importante e que nós não podemos deixar de tomar, todo o cuidado que a gente tem que tomar, certo? Você vai conversar sobre isso com a sua família. Você vai chegar para os seus responsáveis e falar, olha só, hoje eu aprendi na aula que as vacinas são muito importantes e que nós precisamos dela para ter uma saúde muito boa. Muito boa. Isso. Você vai conversar com a sua família sobre a importância das vacinas para o cuidado com a saúde e depois disso você vai pedir para verificar o seu cartão de vacina se ele está atualizado. Pró, como é que eu vou saber que está atualizado? Você vai... Sabe a sua idade, né? Então, você vai olhar a sua idade e vai olhar lá nos paradinhos da tabela. E aí você vai ver se na sua idade precisa tomar uma vacina ou se deixou de tomar alguma. Combinado? Isso aí. E a número dois. Como atividade complementar, você deverá pesquisar quais as pandemias que já foram controladas aqui no Brasil com o uso das vacinas, certo? A Pró falou de algumas que muito, muito, muito antigamente essas doenças matavam as crianças aqui no Brasil e que foram contidas, foram eliminadas assim, erradicadas com o uso das vacinas. Você vai pesquisar isso, tá bom? Lembrando, essa proposta é do nosso percurso pedagógico. Você não pode deixar de fazer as tarefas que a escola envia para você, ok? Faz a tarefinha que o professor ou a professora enviar para você que o seu responsável está pegando na escola. Faça com muito capricho, ok? É só. Um bom descanso e eu te espero aqui na segunda-feira, ó. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.